Música Tá pra fechar o portão, chega correndo, tal, não sei o que, entra em desespero. Quando você entra em desespero, joga adrenalina no corpo, teu corpo, qual que é a reação natural do organismo? Essa pessoa tá morrendo, eu preciso ajudar ela, eu preciso ajudar ela, eu preciso salvar ela. Ele vai jogar adrenalina no teu corpo, você vai ficar com as pupilas dilatadas, o fiofó vai trancar, é a reação do corpo quando você tá ali em estado de desespero. E a concentração, meu nego, um abraço, a parte de raciocínio já era, começa a tomar conta da tua parte animal e a parte racional já era. E vai fazer uma prova de concurso com a parte animal, não vai, não rola, então não passa por isso não. Eu chegava antes, abria o portão, deixava aquela manada entrar, entrava todo mundo, entrava com calma, ia lá, via onde era a minha sala, via onde era a minha carteira. Eu não gostava de estudar dentro da sala por causa da bizonhagem enchendo o saco lá falando besteira. Via onde era tudo certinho, conversava com o fiscal, às vezes até deixava meu RG lá, ia pra um canto, achava um canto escondidinho lá, estudava igual um louco até o último minuto. Abria a prova, tava lá o que eu acabei de ver, falei, colei na prova, acabei de colar na prova. Não, memória de curto prazo, tá? Isso aí é muito útil. Seguinte, vamos falar bem resumidinho aí só de algumas regras que dizem a respeito à posse. A posse, que é quando você senta no cargo público, você tem que ir lá pessoalmente, imagina, ah Thales, eu estudei pra caramba, eu fiquei meio bicho do mato, fiquei meio trancado em casa, estudando pela internet, eu tô meio envergonhado, eu tô meio posse, mas eu acho que eu não vou não, tô com vergonha. Eu posso mandar alguém pra mim? Pode, pô. Você pode fazer a posse mediante procuração, mediante procuração específica. Então, mediante procuração específica, você pode pegar e mandar alguém lá tomar posse pra você. Mas é o seguinte, a vergonhinha tem que passar nos 15 dias lá, porque exercício não. É lógico que não, senão tá tudo errado. Exercício não, exercício só você. Agora, posse, você pode sim tomar posse mediante procuração específica. Tá com vergonha? Manda o papai lá com a procuração que ele toma posse pra você. Mas trabalhar somente você. Então, cuidado com isso daí. A posse também, ela é dada unicamente nos tipos de provimento por nomeação. E dentre as modalidades lá de provimento, a única originária é a nomeação. Então, a única forma de provimento originária é a nomeação. Nem vou explicar muito isso daqui, porque são de outros tópicos, mas o que eu tô fazendo? Resumo, pô, link entre as matérias. Você tá estudando uma coisa aqui, lá na frente tem outra parecida. Que diz respeito? Ah, ajuda na memorização. Então, de posse aí, ele tem outras regras, tá? Fala mais algumas coisinhas, que na data da posse, você vai apresentar a sua declaração de bens e valores. Coisa mais fácil do mundo, né? O que você tem hoje? Que concurso do setor? Tem nada. Declaração de bens e valores, vem lá. Uma página em branco, assim, a parte mais fácil dos documentos que se apresenta é essa. Apresente também declaração de estar ou não exercendo, estar em exercício de outro cargo. Aí já não cobra tanto, não. Os mais cobrados aqui nas regras referentes à posse são esses dois. Beleza. Quero falar um pouquinho agora do concurso público. Porque se a gente tá falando de um cargo em provimento efetivo, você tem que fazer concurso público. Ah, Vá, Thalio, se você não fala, eu não adivinhava, né? Você acha que eu tô aqui agora, uma hora dessa, assistindo aula de direito administrativo, porque eu gosto. Eu sei que não. Você tá aí porque você quer dinheiro. Então, é por isso que eu sempre falo. Estudar não tem que gostar. Falar tal matéria, eu não gosto, é chato. E daí? Você não tá aqui por gosto, você tá aqui por dinheiro. Você tem que gostar de ganhar dinheiro, porque eu acho que você gosta. Se você gostar, você estuda todas. Então, por isso que o plano de estudos que a gente faz é legal. Pra você não negligenciar matéria que você não gosta. E você estudar todas de modo igual ali, relevantes pra sua prova. Beleza. Concurso público. Aqui a gente tem alguma coisa dentro da Lei 8.112 e dentro da Constituição. O concurso público, ele pode ser de provas ou de provas e títulos. Como assim? Uma das fases do concurso vai ser análise de títulos. Provas e títulos. Aí depende. Depende muito do cargo, depende muito da Lei da Carreira. Mas lembra que pode ser de provas ou provas e títulos. Não existe, se falar na tua prova, os concursos que se darão exclusivamente através de provas. Tá errado. Cadê o provas e títulos? Então é o que eu falo, hein? Cuidado com palavra que limita muito ou expande demais. Concurso público, então. Ele tem um prazo aqui na Lei 8.112 de validade. Qual que é a validade do concurso público? Isso aqui é incrível. É tão fácil que erra. Erra, às vezes erra de bobeira, de tão fácil que é. Tá confiante? Ah, eu sou foda pra caramba, eu sou ninja, eu faço essa questão aqui com o pé. Tão fácil que é. E perde de bobeira, hein? O prazo de validade do concurso público, ele é de até... Olha o até de novo, hein? Olha o até. Ele é de até dois anos. Ah, tá, Thales. Então, se na minha prova vier falando que o concurso público tem validade de dois anos. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Dois anos é o limite máximo. Pode ter limite inferior. Seis meses, um ano. Pode ter limite inferior? Sim. E o prazo de validade dele inicial é de até dois anos. Mas pode ser prorrogado? Claro que pode. Ele pode ser prorrogado, sim. Então, a prorrogação existe. É obrigatória? Não. A prorrogação é uma discricionariedade da administração aqui. Ela faz... Ela prorroga se ela quiser. Se ela entender que é conveniente ou oportuno, ela prorroga. Porque não é uma coisa automática, não. Então, cuidado com isso. A prorrogação, então, pode, Thales, pode, mas ela pode apenas uma vez por igual período. Por igual período. Se for um concurso público aí com validade de um ano, ele pode ser prorrogado mais duas vezes por seis meses? Ah, tá dentro dos dois aqui. Mas tá errado, porque ele pode ser prorrogado apenas uma vez. Se ele tem validade de um ano e ele, por ventura, for prorrogado, ele vai ser prorrogado por quanto tempo? Um ano. Então, é dois e dois, um e um, seis meses e seis meses. É assim que funciona. Cuidado com os detalhezinhos, tal, que eu bato toda hora. Porque, imagina, você sabe um monte de coisa aprofundada, sabe teoria, sabe corrente, sabe posicionamento doutrinário, jurisprudencial e sabe até direito estrangeiro. Legislação alienígena. Olha que bonito que eles falam de direito estrangeiro. Aí, chega lá, esquece do até, puxa o lape, erra na prova. Muito bom, né? Muito legal. Vale a pena. Então, olha que vergonha. Cuidado com os detalhes, tá? Isso aqui é decoreba e é leitura. Às vezes, você lê tanto, você lê tanto, que você olha na prova e fala, tá esquisito. Tá esquisito. Se achar que tá esquisito, vai nesses pontos chaves aqui que você mata. Um ponto muito interessante, e como o meu objetivo aqui não é só ensinar a lei 8.112, às vezes você não percebeu, mas eu tô te ensinando a estudar também. Sabe o que é isso aqui? É esquema. Já ficou provado que quando a gente vai fazendo esqueminhas, vai fazendo aí todo esse destrinchamento, pra memorizar outra coisa. Na lei tá lá, blap, 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 tá tudo por extenso. Isso aqui é esquema. Isso aqui você fecha o olho, ó. Você visualiza onde tá. Você sabe onde tá. Você começa a enxergar. Tem muita coisa que você me perguntar, chegar pra mim e perguntar, por exemplo, lá, requisito pra investidura, dependendo do que você pergunte, eu não respondo de bate e pronto. Eu tenho um lag, porque eu passo assim, ó. Ah, tá, é isso. Por que tem lag? É burro? Não, não é isso. É porque eu tô lembrando da minha mnemônica, de lá eu tô desenrolando, aí eu vou te responder. Algumas coisas são automáticas, mas outras que são decoreba, eu paro, penso, ah, tá, é isso. Eu vejo, tô visualizando aquilo lá e é isso que eu quero que você faça também. E agora, além de te ensinar aí como você vai desenrolando o teu estudo, porque isso aqui você também pode fazer o seu próprio, tá? Você vai fazendo os esquemas, vai fazendo os quadros, você vai fazendo o que melhor se adapta pra você. Além disso, olha que interessante isso daqui. Vamos falar um pouquinho de abertura de novo concurso, com concurso ainda em vigência. Então pode abrir um novo concurso, podem abrir aí um novo concurso, enquanto a gente ainda tem um concurso anterior valendo, enquanto ainda tem um concurso anterior que está em validade, um concurso anterior, mas tem que lembrar que ele tá o que aqui, ó, em validade. Tá dentro do prazo de validade dele, imagina a seguinte situação, ó, você foi lá e estudou igual um cavalo, estudou um monte, aí teve o concurso, você passou, tá falando que esse concurso tem validade de dois anos, prorrogável por igual período, aí teve lá dois anos aqui, prorrogaram por dois anos, você tá esperando chegar a tua vez, né, tá na fila, tá esperando chegar a tua vez. Aí abre um concurso novo. Você fala, fodeu. Ah, aí você quer morrer, aí você quer matar todo mundo, quer pôr fogo no planeta, você fica desesperado. Pode abrir um concurso novo? Enquanto a gente tem um concurso anterior que não está vencido, pode ser aberto um concurso novo? Agora lascou em tábios, porque na lei 8.112 fala de um jeito, na Constituição tem um jeito diferente de tratar. Como que eu respondo? Simples, olha o comando da questão. Funciona da seguinte maneira. A lei 8.112 é curta e grossa. Ela fala o seguinte, ó, a lei 8.112 de 90, ela fala, não pode, simples assim, ela fala, que não pode ser aberto um novo concurso enquanto não expirado o concurso anterior. Ela vai simplesmente chegar pra você e falar que não pode. Agora, se você pegar a Constituição Federal, lá no artigo 37, você vai ver que ela fala o seguinte, que pode, que pode ser aberto um concurso novo quando tem um anterior não expirado, mas tem que ser olhada, que tem que ser feita uma preferência na ordem da nomeação. Tem uma prioridade pra nomeação desse pessoal aprovado no concurso anterior. Então, Evandro, pega o microfone aí, dá uma palinha disso aqui pra mim. Na lei 8.112 a gente viu que não pode. Quer ver? Só vou dar um exemplo concreto. Até conversando disso. Vou te dar um exemplo concreto. Ó, pra quem não sabe, meu povo, é o seguinte. Foda, né? Eu era pobre, eu pegava lá no Rio de Janeiro um golzinho meu, 1989, ia pra praia. Deixa eu colocar, completar o esquema. Fiquei rico, tô morrendo congelado. Vou dar um troço. Cara, que tão frio no Paraná, cara, pensa num lugar com carioca, não se adapta tão frio. Pessoal, olha só. Quero mandar um grande abração, um beijo no coração, né? Pro pessoal do Espírito Santo. Quero mandar um beijo pra toda a comunidade evangélica do Brasil, tá? Eu sou da metodista. Pessoal, pô, Evandro, fala palavrão, cara. O negócio é o seguinte. Eu aprendi um troço na minha vida. O que eu aprendi, cara? A mentira dói, dói só. Não, eu tô me ajustando, tá? Eu tomo um tapa na cabeça, tô me ajustando. O que que acontece na prática, cara? Na prática, eu sou o cara mais verdadeiro do mundo. Aí, às vezes, sai um negócio. A pior coisa é o cara que é falso. É o cara que faz o seguinte. O cara que fala, fala, não tem Deus no coração, não. O que o cara faz? Ele conta aquele monte de história e vai lá, enfia um monte de dinheiro no bolso errado e faz um monte de coisa que não deve. E se você viu o meu dia a dia, a minha vida é pautada no 100%. Eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha filha, eu amo demais elas. Eu sou um cara 100% da minha família. E, às vezes, eu falo, ofendo alguém, mas não fica chateado, não. Tá um beijo no coração. Tem uma igreja lá do Espírito Santo que me pediu um abraço. Também eu esqueci, cara, o nome. Mas tá aí o abraço. Deixa eu te falar aqui um negócio. Eu completei o esquema que eu sou sistemático. Me dá um passo no colocado. Só vou dar um exemplo, você vai gostar. Eu tive um tsunami de problema. E o problema sério foi em 2011 para 2012. O que aconteceu no início de 2012? Tava aquele tsunami, o Tales, do pessoal querendo ajudar para o INSS. Aí teve o seguinte. Eu tive aquele concurso anterior do INSS. Salvo engano, foi em 2008. Se eu não estiver errado, foi em 2008. Deixa eu ver fazer as contas aqui. 2008 ou 2007? Acho que 2008. 2009, 2010. É, foi isso mesmo. 2010 venceu o concurso técnico do INSS, Tales. Dois anos. Aí, cara, começou o meu problema. Eu tinha uma massa estudando muito grande comigo. Principalmente no presencial. Aí, cara, sobrou lá, teve um número de vagas e chamou todas as vagas. Bacana. E sobrou 900 coitados.com, que são os excedentes. E eles foram na marra, conseguiram uma decisão judicial, uma liminar. E prorrogou por mais quanto tempo? Dois anos. Só que quando eles conseguiram essa liminar, era no início de 2012. Eu morria de rir na internet, cara. Porque se eles pediram liminar para prorrogar, o concurso é 2008, vale por dois anos, vai até 2000 e quê? 2010. 2010. Eles pediram lá em 2012, eles acham que ia prorrogar em 2013, 2014. Não, filho, eles pregam a prorrogação daqui, ó. Dois anos como concurso. Isso, lembrei, foi em março. Como o concurso foi em março, o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, eles prorrogaram. 2010, a justiça deu, tem problema, não, eu não prorrogo. 2010, 2011 e 2012. Era válido até quando de 2012? Março. Até março. Sabe o que a administração fez? Nem ligou, nem recorreram para o... Nem recorreram disso, a Defensoria Pública da União não recorreu. Por quê? Evandro, não recorreu porque simplesmente, meados de 2012, no comecinho de 2012, teve o concurso. Aí eles falavam, não, eu quero suspender esse edital, não vai ter edital, não pode ter concurso do INSS aqui, porque ainda tem concurso válido, porque agora tem uma liminar, com aprovados dentro do número de vagas. A 8.112 diz que não pode ter concurso. Se você tiver aprovado, mesmo que não esteja o número de vagas, ela diz aprovados. Então, pela 8.112, pelo texto de lei, não pode ter outro concurso. Só que a Constituição Federal, se você não sabe, filho, ela é maior do que a 8.112, tá? A Constituição Federal, ela diz que tem que ter prioridade de vaga. Alô, você, eu falava para os alunos, filho, não esquenta a moringa não, nego, faz a tua parte, o cara fica se ligando nisso aqui, em decisão, o judicial vai estudar e para de encher o saco. O nosso trabalho é estudar, o restante, a obra é feita. Legal. E aí, o povoão que estava acostumado comigo, a gente meteu o pau e começou a estudar. Eles fizeram o concurso, teve o concurso sim, porque logicamente eles vão para onde? Pela prioridade. Bonitinho e começaram a nomear quando? Em 2012, na época da nomeação lá, nomearam e abriu. E aí, Evandro, o nego, enfiou o dedo lá e rasgou, lógico, sabe por quê? Até 2012, olha a regra, até mais 2012, estava válido a prorrogação do concurso, não estava? Esses 900, eles não eram mais excedentes, ele virou primeiro até o 900. O cara do novo concurso, ele pode fazer concurso público, mas ele passou a ser o 901 e em diante. Porque tem que dar prioridade para quem está aprovado. Só, amigo, que chegou em 2012, o que aconteceu? Inspirou, esses aqui morreram, vai chorar na cama que é lugar quente, por isso que eu falo. Passa num concurso, estuda para o outro, estuda para o outro, daqui a pouco você passa igual eu e ele, passa em 10 e a chamada em 1. Você só precisa de 1, tá? Salva as acumulações legais de cargo público. Legal. O que aconteceu? Amigo, a Constituição simplesmente deixou fazer o concurso. Teve aqui de 901, esse aqui a partir de março passou a voltar a ser o quê? O primeiro do concurso. Evandro, por que que dá essa diferença? Cara, dá essa diferença. Porque a 8.112,90, quando ela foi redirida, ela teve um problema de edição mesmo. Às vezes quem faz é o deputado, é o senador que vai lá e contribui. Os caras não têm técnicas, às vezes, legislativas o suficiente para entender que ia dar confrontamento. Tá válido esse aqui? Tá. Tá válido esse aqui? Tá. Evandro, você tá confrontando, por que que tá válido? É inconstitucional. Mentira. Só quem pode falar que é inconstitucional é o senhor Gilmar Mendes, o senhor... Como é que é o nome do cara lá? Tem o Levansdossi, tem o Joaquim Barbosa. É isso, o Joaquim Barbosa, que tem problema na coluna, que fica em pé lá. O problema na coluna dele chama é coluna frouxa, não faz ginástica. Aí, olha só, eles, o STF é que pode declarar alguma coisa inconstitucional. Você não pode, nem ninguém pode falar que é inconstitucional. Quando alguém entrar com recurso extraordinário no STF e for julgado lá, você pode ter certeza, o STF vai chegar e vai falar, ó, sem eficácia, porque tá em confronto com o 8.112. Mas até isso acontecer, os dois estão válidos para texto de lei. Prática não adianta. Prática, ah, sou juiz, vai adiantar o cara ficar lendo sentença pra você? Que não adianta, não. É a mesma coisa aqui. Se cair na prova, não se abrirá novo concurso enquanto tiver aprovado dentro do número de... classificados no concurso anterior, ainda não inspirado. Tá certo. Porque tá cobrando o texto da 8.112. Se falar prioridade de vaga, tá certo também. Agora você tem que tomar cuidado, pra você não tomar varada que eu peguei em prova da SESP-UNB. É correto afirmar que, segundo a Constituição Federal de 88, não se abrirá novo concurso enquanto tiver aprovado no concurso anterior, ainda não inspirado. Aí tá errado. Por que que tá errado? Porque ele pegou o texto da 8.112 e enfiou, segundo o quê? A Constituição. Aí tem que prestar atenção. É isso que a gente faz com vocês. Esse tópico aí é bem legal, tá? É, então, é isso aqui, como eu tava dizendo, como que você resolve na prova? Porque agora eu fiquei louco. Coisa mais fácil do mundo. Você já queira na tua prova e olha o enunciado da questão. De acordo com a lei 8.112 de 90, meu, vai e põe que não pode. Se tá perguntando de acordo com a Constituição Federal, beleza, prioridade da nomeação. Talhos, e se a banca for bizonha e não fala nada? Se a banca for bizonha e não fala nada, aí vai na Constituição Federal que é mais fácil o recurso ser provido. Mas não é o que ela faz, não. Ela sempre pergunta um ou o outro. Achou que eu mando a questão? Tá bonito, resolve aquilo lá. Vamos fazer um pouquinho de exercício aí. Porque é o seguinte, hein? Você sempre vai fazer exercício pra testar o seu conhecimento, pra ver se tá estudando direitinho. E pra ver se eu não cheguei aqui e falei um monte de lorota também. Porque é muito bonito. Vai ter muito fraudador aí na internet falando lorota que não resolve a tua vida. Testa, pô. Vê se o que eu tô te ensinando é verdade ou não. Sempre faça isso daí. Adquira senso crítico. Bora lá. Primeira questãozinha. Que coisa recente, hein? Todas as questões de 2013. Um. No que se refere ao que dispõe a Lei 8.112 de 1990 e aos princípios que regem a administração pública, julgue o item subsecutivo. As empresas públicas são submetidas ao regime jurídico instituído pela Lei 8.112 de 90. Mas tá dando. Tá de graça. É uma mãe. Meu, quem tá abrangido pela Lei 8.112 de 90? União, autarquias federais e fundações públicas federais. Eu também dou aula de processo civil, processo de trabalho. A gente tem muitas diferenças pra fazenda pública. Pra administração direta, autarquia e fundacional. E toda hora a banca faz pegadinha tentando entrouxar quem lá? Empresa pública e sociedade de economia mista. Eles seguem as regras de direito privado. Não tem nada disso. Cuidado com essa distinção. Questão dada, né? Grátis. Essa segunda é bem legal, caiu na PRF. Olha aí comigo. No que concerne ao regime jurídico do servidor público federal. Já tá falando da Lei 8.112, né? Já deu pra você ligar. Regime jurídico do servidor público federal. Julgue o item seguinte. A nomeação para cargo de provimento efetivo será realizada mediante pré-viabilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Em algumas situações excepcionais, por livre escolha da autoridade competente. Ah, tá correto, né? Tá correto? Esse aqui o cara quando fez a questão, tenho certeza. Ele fez a questão e fez assim. Ah, pegadinha do malandro. Porque tá lógico que tem pegadinha. Tá errado esse troço. Tá, aonde tá errado? Lê com calma. Lê direito. É aquela questão que é tão fácil que você bizonha e erra na prova. Olha o texto da questão. A nomeação para cargo de provimento efetivo. Ah, é verdade. Ele não falou de comissão. Eu achei que ele queria me enganar, né, Thales? Falando que tem a comissão, o cargo de comissão que pode ser de livre escolha lá. Mas ele não falou da comissão. Ele falou do provimento efetivo. Ele te pegou com a pegadinha. Por quê? Você pensou que ele ia fazer uma pegadinha ali, né? Mas ele fez outra. Então é questão que você analisa com calma. Olha o que ele falou aqui. Nomeação para cargo de provimento efetivo. E cargo de provimento efetivo é sempre concurso público. O cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração. Lê com calma essa questão. Grifa nela o seguinte, ó. Provavelmente efetivo. Aí você vai ver. Ele não falou nada de cargo em comissão. Ele jogou uma pegadinha dentro da pegadinha. Olha que eu vi essa questão. A mão fez assim. A mão puxou para o correto. Falei, opa, peraí. Calma lá, está esquisito. Aí eu li com calma. Falei, está vendo, bicho burro? Lê com calma que eu já ia errar. Ele ia errar. Por quê? Porque ele ia com pressa. É só ler com calma que acertava. Imagina eu errar isso aqui, que bonito. De acordo com o Estatuto do Servidor Público Federal, julgue os itens subsectivos. A investidura no cargo público ocorre com a nomeação, sendo de 30 dias o prazo para tomar posse. Não dá vontade de falar que está correto? Sabe por quê? A banca joga uma informação correta no final, aí você esquece que tem um erro no começo. Fala, é, é verdade, né? Ó, é publicação de provimento, posse e exercício 3015. Beleza, marca correto e bora para o braço. Ah tá, mas o erro não está aí não. Lê com calma. O que eu te falei? Que a investidura do cargo público ocorre com a nomeação, a investidura do cargo público ocorre com a posse. Cuidado, é tão fácil que parece que é difícil, né? É tão fácil que você fala assim, ah, tem coisa errada. É aquilo que eu falei também de procurar pelo em ovo. Aqui esse ovo tinha pelo, porque o ovo tem pelo aquele, né, que tem dois assim juntos. Então cuidado. Mas você tem que ler com calma. Não adianta sair correndo. Não, eu vou terminar a prova duas horas antes, vou ficar de boy lá no portão mostrando que eu sou foda. Vai, vai para o próximo concurso. Lê a parada com calma. Tá errada também. Quatro. Questãozinha de múltipla escolha. Segunda lei, 8.112 de 90. Tá te falando como você responde. Especificamente no que concerne ao regime jurídico dos servidores públicos da União, é errado afirmar que, ó, grifo errado, dica de prova. Ah, não, mas eu não sou bizonha assim. Acredita em mim. Você vai perder a questão se eu não fizer isso. Tá pedindo correto? Grifo correto. Tá pedindo errado? Grifo errado. Tá pedindo correto? Grifo incorreto. Você vai perder a questão na prova se eu não fazer isso. Como você sabe? Ah, adivinha que já perdeu prova fazendo isso? Então, né, lógico. Ah, ele que é o erro, hein? Ele que é o erro. Para as pessoas portadoras de deficiência, serão reservadas até 10% das vagas oferecidas no concurso público para provimento de cargo com atribuições compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Ah, mas não é fácil. É muito fácil, né? Que de até 10%, de até 20%. Vamos dar uma olhadinha nas outras, se elas efetivamente estão corretas? Então já é A. O gabarito é A. De graça a questão. Mas olha as outras aqui, como às vezes podia confundir um pouquinho. B. Só haverá posse no caso de provimento de cargo por nomeação. Sim, aquela regra que eu falei. A gente só tem posse no caso de provimento originário. Qual que é o único caso de provimento originário? Nomeação. Tá correto. C. A posse, em regra, ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. É isso aí. Publicação do ato de provimento, posse, 30 dias. Posse e exercício, 15 dias. Passinho, né? D. Aí pegou, né? D. Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Ah, na Constituição Federal está falando que pode. É essa errada. De jeito nenhum. Pô, olha o enunciado da questão. De acordo com a lei 8.112. Então tá correto. A lei 8.112 não fala isso? Põe o que a banca quer. Põe o que está lá no enunciado. E já era. E. Você tem que fazer o resumo. Você tem que decorar. E como que você decora? Repetição, repetição, repetição. Faz resumo, escreve. Faz tudo isso daí. Não fica com preguiça de estudar, hein? Se você ficar tipo 15 dias sem estudar, rodou. Rodou. Você vai esquecer aquele conteúdo e vai trocar a miudeza na prova. Posso te pedir uma coisa? Pode falar. Tá. Era coisa. Alô, você. Segura. Segura na cadeira. Vamos lá. Te dá estampa, pô. Aí, eu não fico igual você não, cara. Eu não consigo ficar assim. Você consegue, né? Mostra o negócio pra vocês, ó. Vou dar uma aula. Eu não consigo ficar assim. Como é que você fica? Fica com que segura o microfone? Ah, você viu? Você viu como é que ele segura a caneta? Você me dá um estado de nervo, cara. Você vai me fazer esse troço no nariz. Treino. Eu fico riscado, né? Cara, eu tenho o Poodle. E Poodle é cachorro de homem. Poodle é cachorro de homem. Porra, eu tenho duas Poodle. É a pilhou e a pilhouzinha. Até é a pilhado. É a perla e a flor. Bacana? E se você acha que o cachorro não é cachorro de homem, ela anda de jet ski comigo e não cai. E ela anda de wake. Eu grudo ela no wake. E outra, eu tenho aquela prancha de... Como é que é o nome daquele negócio? Stand-up. Ela anda no stand-up comigo. Outro negócio. O cachorro me acompanha tudo quanto ela gai. Pessoal, para de falar besteira lá no Face. Poodle é cachorro de homem, sim. Entendeu? E bota o lacinho, porque eu gosto dela de lacinho. E tem que botar lacinho de bichinho, entendeu? Estrelinha na testa. Beleza? Pô, se eu amo o cachorro, eu vou ficar com vergonha de falar? Qual cachorro que você tem? Tenho uma Yorkshire. Aí tu me complica, né? Yorkshire não é cachorro de homem, não. Puta cachorro de homem, meu brasileiro. É bravo, não é o Poodle? Vem com essa história, não. Deixa eu ensinar um negócio para você. Eu tenho um papagaio que bica o mundo também. Bravo feito uma onça. Nomeação. Vamos lá. Dá espaço. Para mim que eu sou espaçoso. Posse e exercício. Nunca mais esqueçam isso, hein? Olha, vai servir para a tua vida. Nomeação, posse e exercício. Dá nomeação para posse, dá posse para o exercício. Dá nomeação para posse, 30 dias improrrogáveis. Dá posse para o exercício, 15 improrrogáveis. Eles te enganam. Ato de provimento. Cara, ato de provimento. Ó, te peguei lá que te entregaram. Você errou minha música, né? Ato de... Vocês erraram. Ele pega a música que eu criei, ato de provimento. O ato de provimento é nomeação. Tanto que você pega lá no provimento. Nomeação, promoção, readaptação, reintegração e reversão. Aproveitamento e recondução. São provimento para cargo público. Exonerou, faleceu, demitiu, promoveu, aposentou, readaptou. P.O.C. vacância. Ou seja, a gente acabou de cantar. As 14 formas. 7 de provimento, 7 de vacância. Tenta falar sem cantar. Duvido. Você não fala. Você erra. Tanto que tem aluno nosso que fala, pô, eu cheguei lá na prova, não aguentei. Até o cara acertou. Fiquei lá. Nomeação, promoção, readaptação. Burro, não é para cantar alto. Senão o cara acerta lá. Então vamos lá. O primeiro ato de provimento é nomeação. E ele é o único originário. Os outros 6 são todos derivados. Aí olha só. Tudo aqui é improrrogável. 30 e 15. Cara, mas olha só. Imagina quem está quebrado, ponto com. Ferradão, ponto com, sem dinheiro. Você vai fazer o quê? Vai sair seu nome na publicação do Diário Oficial. Você vai esperar 15 dias. É 30 dias. Mais 15. E depois do exercício, mais 30 dias. Porque você tem que trabalhar 30 para receber o pichulé aqui na frente. É ruim, Jacaré. Você foi nomeado no mesmo dia, você pode declinar dos prazos. O que é declinar? Você pode simplesmente falar assim, não quero, eu vou assumir. É isso que você tem que fazer. Agora, a posse. A posse é chamada o quê, Thalius? A investir dura do carro. Toma cuidado. Sabe o que é o maior medo que eu tenho, cara? O maior medo é o tal do atestado médico oficial. Você sabe o que é atestado? Porque eu sofri com isso aqui, tá? Atestado médico. Eu vim do Rio de Janeiro, quebrado, vendi um golzinho por 800 reais, peguei um ônibus, cheguei aqui. Acabou meu dinheiro todo, cara. Fiquei quebrado, 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 quebrado. Depois eu te conto a história. Uma desgraceira. Fui lá tomar posse. Tudo feliz. Falei, ah, caramba, agora deu tudo certo. Porque no meu curso, no departamento, eu não sou mais, tá? O pessoal perguntou, eu já exonerei e pedi pra sair. Pedi pra sair no começo do ano passado. É, eu não era curso de formação, era curso de capacitação, então eles tinham que me empossar pra eu trabalhar. Cara, eu fiz tudo direitinho, eu falei, tinha vendido a minha vida, larguei tudo e vim pra cá. Chegou lá o médico, fia da zunha, o médico oficial, tirou a pressão e falou assim, você tá reprovado, você tem pressão alta. Quase, quase que eu morri mesmo. Falei que pressão alta, pô, eu tô nervoso. E o outro é isso, foi 2006, né? Eu tinha tomado uma cachaçada durante a semana com um amigo meu, que eu tava tão... Na época eu bebi ainda, legal. Eu tava tão feliz, cara, que eu acabei com o cascavel, dormi até na praça, vomitei, me caguei todo. Não, eu fiquei todo feliz aquela semana. Cheguei lá, o cara me aprovou. Cara, eu tive que fazer um teste de esforço na esteira pra provar que eu não era hipertenso. Agora, você imagina, você é nomeado, eu já avisei pra você, o dia que você for nomeado, você não sai nem de casa. Você espera e fica quietinho, amigo, e vê o horário da posse e vai lá. E cuidado, porque você imagina, todo feliz, você indo lá tomar posse. Pô, cara, eu venci, enquanto tem pra todo mundo. Pisa no buraco, o seu fêmur sai, entra na tua barriga, sai cá atrás, você segura o teu osso. Você ficou, quebrou a perna, eles não vão te dar atestado médico, não. Você indo, você imagina, a tua posse é ali, ó. Você indo tomar posse na repartição, pisa no buraco, quebrou a perna. Como é que você vai tomar posse com a perna quebrada? Agora, acabou de tomar posse, aí não tem problema, não. Aí você mesmo pode quebrar a tua perna, que você já entra de atestado médico. Aí não tem problema. Agora, ato de provimento, nomeação, investidura, se dá com a posse. Eles invertem. Pode declinar o prazo? Pode. Tá. Foi nomeado, não quero tomar posse. Pode acontecer, eu viro e meia, estou sendo nomeado de novo. O Thalius também. Saiu o seu nome no diário oficial, você caga. Se sair quatro nomeações, você não faz nada. Se você não for, simplesmente, a nomeação vai ser declarada o quê? O que vai acontecer com a nomeação? Você sabe? Sem efeito. A nomeação é sem efeito. Beleza. Ineficaz, sem efeito. É sem efeito, está na lei, mas pode falar que é ineficaz. Agora, tomou posse, entrou em exercício e não entrou em exercício, tomou posse e não entrou em exercício no prazo legal, aí você é exonerado. Lembra que eu expliquei lá? Aqui não precisa passar pelo PAD, não. Não precisa. Agora, olha que bacana, ó. Esse esqueminha aqui leva para a tua vida. Exercício. Passou três anos, acontece duas coisas. Dois lapsos temporais legais. Nesses três anos, você vai ter um confrontamento muito forte com o serviço público e com o cargo. O que acontece? Serviço público é a estabilidade. Estabilidade você ganha na esfera. Esfera municipal, esfera estadual, esfera federal. Você não pode ter estabilidade no governo federal e sair do governo federal e ir para o governo estadual e manter a estabilidade não, tá? Estabilidade se mantém dentro da esfera que você está. Ser estável. E o cargo, o estágio probatório de respeito ao cargo. Todo cargo que você troca, você tem que fazer novo estágio probatório. Não tem jeito. Ah, Evandro, o que eu passo aqui? Lembra do ACAD ProRé? Já expliquei. ACAD ProRé. Quatro meses antes de fim do estágio probatório, você faz uma avaliação de desempenho. Passou? Ok. Você está aqui, está aqui também. Só que você já reparou que às vezes você fala, pô, não entendo por que eu sou estável e tenho que passar por outro probatório? Vamos supor que você passou por carga agora de técnico do INSS, que vai ter ano que vem de novo. Técnico do INSS. Beleza. Porra, você vai ficar de técnico. Aí passou para analista de execuções de mandato TRT, que é o cargo do talhos. Se você passou para outro cargo de analista do TRT, você vai ver que você é analista do TRT, aqui é governo federal, aqui também é governo federal. Tudo bem que aqui é uma autarquia e aqui é órgão do poder judiciário da administração direta federal, mas tudo é federal. Então, você tem estabilidade de um lugar para o outro. Ou seja, você sai daqui e vem para onde? Você vem para cá. Chegou aqui, filho, é outro cargo, vai passar três anos dentro de efetivo exercício desse cargo aqui, você vai ter que fazer novo estágio provatório. Se você ficar reprovado nesse novo estágio provatório aqui, aí você não pode ser exonerado, porque você já é o quê? Você já tem estabilidade no serviço público. O que eles vão fazer é trazer você no instituto chamado recondução. Beleza? Aqui tem procuração específica, eu vi que o Palio já explicou, tem um monte de coisa, mas esse esqueminha aqui é perfeito para você gravar. Evandro, para frente, o que tem legal? Cara, vale estudar o Instituto da Substituição, que a gente pode falar na próxima aula, segunda-feira tem outra aula, outra parte da 8.112. A gente vai falar de vencimento, remuneração. É parte de remoção, é legalzinho. Ah, a gente provimenta, vamos falar de provimento e vacância? É, provimento e vacância. Vamos falar de provimento e vacância, vamos falar da remoção. Todo mundo quer saber da remoção, né? Ah, Evandro, olha só, eu passei num concurso e estou trabalhando aqui em Porto Velho, nesse lugar horrível de gente pra caramba, tá? Mulher feia, homem feio, tudo feio, o carro é feio. O Logan foi criado em Porto Velho. Só para você ter uma noção, o Logan da Renault foi criado em Porto Velho, porque tudo é feio, até o carro. Aí o que acontece? Você está em Porto Velho, aí tem uma remoção para o Rio Grande do Norte, lá para Natal, na frente da praia. Aí dá merda. Os amigos se acabam e isso a gente vai trabalhar, você vai aprender o que é o Instituto da Remoção. aonde? Lá na segunda-feira. Vou te ensinar a remover de qualquer jeito. Por exemplo, vou te ensinar a remoção a pedido, a remoção de ofício, remoção a pedido, que a administração pode negar, remoção a pedido, que a administração não pode negar, que são duas formas bem legais. A gente vai trabalhar alguma coisa de licença, eu vou dar o mais importante para eles ali. Vamos trabalhar também o PAD, então, o processo administrativo. Fazer o quadrinho do PAD. Quadrinho do PAD, penalidade. Show de bola, penalidades também bem importantes. Aí a gente pega o final ali, várias coisas importantes, regras da aposentadoria, eu vou trazer umas regrinhas da aposentadoria, e tudo na segunda-feira, vamos combinar assim. Mas tem que compartilhar, né? Fazer o que vocês fizeram antes aí. Isso. Vamos fazer assim. Ah, Evandro, eu não tenho Facebook. Besteira, cara. Eu acho que você tem que usar a internet de um senso racional. Eu sou assim. Eu acho burrice o aluno ficar tanto no blog, quanto no Facebook o dia inteiro. Você tem que ter um tempo para respirar. Eu não fico. Eu não fico. Eu tenho o meu momento de entrar na internet. Agora, na hora que eu estou estudando, é cronômetro aberto. Eu estudo com cronômetro aberto. Eu estudo muito. Então, invista. Olha, teve um aluno que chegou para mim e falou assim, Evandro, como é que eu faço? Eu estou meio perdido. Olha, eu vou chegar uma regrinha para vocês aqui. Nunca mais esqueçam isso. Olha só. Turma regular. Vale para o povo do presencial também que está aqui. Turma regular. Turma de exercício simulado. Casinha da felicidade. Só que a gente dá um suporte para vocês de outro mundo. Que o povo do presencial tem todo dia. Pessoalmente. O pessoal da web, eu dou a chamada área do assinante. Evandro, o que você faz na área do assinante? Cara, a área do assinante tem coordenador específico. Vai ter muita coisa legal até o final do ano. A gente vai botar lá. A gente vai fazer a interação ao vivo dessa daqui. Vai ter dentro da área do assinante. Aí a gente vai responder. A gente vai dar aula respondendo perguntas no chat. Vai ter os monitores de cada um respondendo. A gente vai adequar isso aqui. Fora isso, plano de estudo. Exercício extra. Como estudar. Como estudar para concurso. Muita coisa. Os aulões vão tudo com material para cá. Tem muita coisa aqui. Existe uma coisa chamada, olha só. 72 horas, super revisão de véspera. O que eu faço, cara? Eu sempre instruo. Cara, pego uma turma regular. Exercício. Me dá vermelho aí. Exercício simulado. 72 horas, super revisão de véspera. E todos os eventos, você não precisa investir a mais não. Porque eu já coloco tudo aonde? Na área do assinante. Evandro, o que eu preciso para passar? E não joga a conversa afiada não que eu confio em você. Eu também confio. E eu amo muito vocês. As pessoas não entendem. Você tem que vir aqui para você conhecer quem é e como nós somos simples. Por isso que eu boto aula todos os dias, segunda, sexta, de graça, de manhã. Mesmo o universo inteiro brigando comigo. Todo mundo briga por causa de negócio de aula de graça. Ninguém quer dar. É o aluno que reclama que acha que está pagando. É o maluco que eu dou aula de manhã. Ele quer que eu dou aula à noite. É todo mundo que reclama. Cara, o segredo do sucesso eu não descobri ainda. Mas a desgraça certa é tentar agradar todo mundo. Tem cara que é tão chato, tão chato. Eu já falei com ele. Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar meu carro. Eu vou dar minha casa. Eu vou dar a minha mulher. Que ela já está pronta. Você não precisa nem engravidar ela. Porque a filha tem 12 anos. Não vai dar trabalho nenhum. Eu vou te dar tudo pronto. Assim é fácil demais. E está arriscado você jogar tudo fora ali na frente. Porque vem muito fácil. Tem que batalhar pela tua vida. Então, turma regular é preciso. Área do assinante é necessário. Meu povo, mete o pé. Material didático é importante pra caramba. Material didático é diferente dos PDFs. Aprende a olhar lá. www.alfconcurso.com.br Barra apostilas, cara. Vai no site das apostilas. Esse é maluco. Tem coisa legal lá. Você não vê. E outra. Tem muita gente que fica assim. Cara, eu quero muito passar na Polícia Federal. Quero ir pra Receita. Mas eu estou desesperado. Eu vou dar. Agora, quem ficou até o final? Inclusive vocês aqui. Quem tiver desesperado, ponto com. Quem estiver precisando. Vão vir 15 mil contratações pra Caixa Econômica Federal esse ano. Não pode trabalhar terceirizado na administração pública direta ou indireta. É um concurso fácil de passar. Não é um concurso complicado. É um concurso simples. Dá pra você estudar pra Polícia Federal. Estudar pra Caixa também. Não tem problema não. Eu aconselho o seguinte. Quem tem turma regular da Caixa e quer e não tem muito tempo de estudar, o Intensivão é o maior barato. Você sabe por quê? Porque o Intensivão, o cara vai ganhar um material didático. Você vai ganhar a apostila e não tem o PDF. Apesar que tem uns apoios de PDF que a gente vai mandar mais. Mas o professor vai dar aula em cima do material didático. Então você pode ter turma regular. Você pode ter o Intensivão. Você pode ter a área do assinante. Você não vai se perder não. Invista na tua vida, cara. Invista. Porque vale muito a pena. E a gente espera vocês na segunda-feira. Segunda-feira tem outra aula. Quero agradecer o pessoal do presencial que deu essa força pra gente. A gente era pra acabar 21h30. A gente se deixar eu e Tadis aqui. A gente vai ficar dando aula. Quem conhece os madrugadores, né? Então, pessoal, fica com Deus. Vou estar no blog acompanhando vocês. Falo bastante de Deus porque sou da Metodista. Eu conheci o Evangelho tem um ano e meio. Sou fã do Silas Malafaia. Apesar que ele é de outra congregação. Mas eu gosto pra caramba. Sou esquisito e sou verdadeiro. Sou assim mesmo. Sou carioca. Eu acostumei com meu pai falando porcaria, merda, cacete. Quando eu vou dar aula aqui pra revista Veja, tem que encher de palavrão porque lá não pode falar palavrão. E lá eu não falo. Você fala lá? De jeito nenhum. Menininho de ouro quando eu tô lá. Menininho de ouro. Só que a gente se esquece, tá, pessoal? É a mesma coisa que encontrar com o Itália. Imagina aí o Itália. Vamos lá. Eu cumprimentando você. Fala, meu nobre amigo. Ô, meu colega. Tudo bem? Olha, a gente se encontra. Fala, seu sapato, seu arrombado. Beleza, né? Como é que você tá? Cara, é o único jeito que a gente sabe falar. Mas vai dar certo, meu povo. Fica com Deus. Interrompendo aqui. Usa os cupons hoje que o desconto vai embora. Você lembra do desconto? 50% pra redação por tópicos, interpretação de texto e resolução de exercícios. Esse não tem cupom. O Alphacom30 pra aquele 30% pra curso completo. Tá fora, módulo isolado, área da assinante. E 25% pras apostilas, que é o Papito 25. Papito 25. Fica com Deus. Forte abraço. Quer dar o Alfartano força aí? Vamos embora. Vai lá. Obrigado, pessoal. Alfartanos, força! Fica com Deus. Sejam bem-vindo. Sejam bem-vindo.